Fala rapaziada, beleza? Lumei aqui e no vídeo de hoje eu vou trazer para vocês uns eventos que chegaram no NA mano, mas por que que eu tô fazendo isso se ninguém tá jogando no NA, só uma galera, uma minoria aí que me assiste e joga aqui, é porque a gente acabou de receber uma roleta da sorte, estilo aquela que a gente acabou de passar aí no BR né, que veio o narutão e a magatama e se liga, se liga no que veio mano, vocês não tão ligado mano, vocês não tão ligado, se eu clicar aqui vocês vão ter um infarto mano, vocês vão ter um sei lá cara, vai dar ruim tá ligado, vai dar merda, vai dar bosta, então eu vou rodar ela hoje para vocês e vocês estão preparados mano, eu vou clicar, só vai moleque, se liga na roleta deles, um minuto de silêncio para a morte do servidor BR vocês estão entendendo mano, o que que esses cara tem de prêmio nessa roleta? Tem o deva, o famoso, o lendário fragmento, o um fragmento que todo mundo aí precisa, o pessoal cobiça aí para poder recrutar ele, quem terminou o desafio máximo, precisa desse fragmento para recrutar o mano e eles estão dando aqui na roletinha e o minatão moleque, 80 fragmentos do minatão, o filho para que se você você pode ganhar o pai tá ligado, para que que você vai querer o filho se você pode ter o pai, essa é a lógica do NA, então se olha esses prêmios, eu rodei de graça hoje, rodei no grátis e por que que eu tô com 10 estrelas? Porque eu simplesmente caiu no 10 estrelas mano, então olha o hate desse bagulho, você acha que eu não vou pegar minatão? Você acha que eu não vou pegar fragmento de deva aqui? Meu Deus mano, por que que eu gastei tanto cupom lá no BR? Eu poderia ter gastado tudo aqui, eu ia pegar minato 5 estrelas e 99 fragmento do deva, só aqui tá ligado? Então é foda né mano, nossa é foda, é zoada, eu vi muita gente já tirando deva hoje, o minato eu não vi não, mas o deva, a galera já pegou o fragmento dele mano, então tenho certeza que se nesse servidor que o pessoal tivesse precisando de frag dele, a galera já tava recrutando mano, então deixa eu dar uma piada aqui para vocês verem os outros eventos deles, os eventos que a gente não tem e nunca vai ter, só para vocês verem a diferença mano, isso aqui é um pacote que eles estão vendendo diário aí, todo dia vai ter um pacotinho diferente por lingote, é esse aqui eu não achei tão interessante não mano, talvez o primeiro aqui seja legal de 108 lingote ó, os outros achei bem me, balãozinho né, o mesmo evento que a gente tá tendo no BR, tá tendo no NA também, e vamos ver a premiação deles mano, se liga, se liga no crime, bem mais caro que no BR né mano, olha isso, tá, o redonegão deles é muito mais caro, eles estão dando o fragmento de a deidara aqui do Edo, o maluco foda demais né mano, olha isso, é tão foda que o nome das habilidades dele tem, é por código, tá ligado, tipo o maluco é foda pra caralho, você é louco mano, nossa feio, imagina se a gente usa essa desgraça, o que que ele faz aqui, a esotérica dele é instantânea mano, ele dá dano a 12 fucking inimigos, só isso para vocês terem noção do do roleplay, e quem que ele selecionar toma queda, de boassa, o ataque básico ele causa dano até quatro unidades da do time do inimigo, então ele é um ataque em área, eu achei aquele ataque lá que ele sobe no passarinho e bate nos caras né mano, nossa é legal hein, ele tem uma perseguição que ele persegue flutuação e causa repelimento e pode ser usado duas fucking vezes mano, meu Deus cara, ele persegue duas vezes, caralho mano, ele persegue flutuação e causa repelimento duas vezes na rodada, é só isso, antes de cada ação ele invoca duas aranhinhas de que explode né mano, com certeza explode, meu Deus ele pode fazer isso duas vezes também, aí já é zoado mano, aí já é roleplay, porque será que conta a perseguição, então tipo se ele persegue duas vezes ele invoca duas aranhinhas, eu acho que não né, não é possível, eu acho que o que pode acontecer, é ele tipo, esperar a vez dele, aí ele invoca aranhinha, aí você usa esotérico, ele invoca outra aranhinha, aí eu acho que dá certo mano, essas aranhinhas explode, no ataque básico delas e as duas unidades do inimigo vão tomar dano e sofrer, nossa vão sofrer chamas, então o bagulho é top demais mano, caralho é o melhor ninja do jogo fez, só acho, a passiva dele causa chama quando ele dá crítico, entretanto o crítico dele é aumentado em 6% toda vez que uma unidade no campo, meu Deus, meu Deus, então se ele fica invocando aranhinha, duas por movimento dele, a cada bichinho que morre, ele ganha crítico, chegando no máximo de 80% de crítico, então tipo, ele vai dar crítico de inteiro mano, é explosão no crítico, é passarinho no crítico, a galinha ali pintadinha pulando na cara dos outros é crítico, caralho mano, é muito top esse ninja feio, nossa mano, Naruto a gente só observa né, 300 pontos, oásis, ladroagem também né mano, nossa tudo aqui é muito caro, tudo aqui é muito caro e funciona do mesmo jeito que no BR né mano, você vai gastando no lingote aqui e vai poder estourar balão mano, mesmo esquema aqui no BR, aqui também tá tendo bagulho de flor ó, mas eu jamais vou conseguir entrar aqui porque eu não tô caixando, eu tô frisão aqui, ó aquele dedar é muito top mano, olha que legal o bagulho de recarga diária deles, tão dando Killer B mano, Killer B na fucking recarga de 300 lingote, aqui eles têm uma recarga de no mínimo 50, aqui tem como você recarregar 50 lingote, acho que é um dólar, dois dólares, então você já cata uns cuponzinho com um dólar aqui já ó, você põe 50 lingote, cata cuponzinho, cata magatama nível 3 e recarregando 7 vezes, você cata o premiação aqui ó, bagulho de amuleto e selamento, mas olha que legal de 300 lingote mano, ainda mais para galera que tá começando aí ó, o ninja super top, que é o Killer B né, que tá sendo usado demais, os cara tão dando na recarga de 300 lingote mano, você recarregar 300 por dia, no último dia você cata 24 e eu acho que inteira os 80, não sei, não fiz as contas, mas eu acho que é isso, você consegue pegar o Killer B recarregando 300 por dia, vai dar quanto de lingote mano, deixa eu fazer o cálculo aqui moleque, deixa eu pegar o a calculadora mítica do roleplay aqui mano, é 80 vezes 7, vai dar 56, com mais 24, 80 né mano, é óbvio, então você consegue 80 e vai sair por quanto mano, 300 vezes 7, 2100 lingotes aí, isso recarregando diariamente, 300, você cata o Killer B no de boáspico e fica com os lingotão para você gastar, fora a chave da caverna que você vai ganhar né mano, 15 chave da caverna por dia aí é muito bom, então é top demais né mano, o de 2000 lingotes aqui eu achei meio careiro mano, mas pelo menos está dando refino avançado né, que foi o que eu falei para vocês, refino avançado para quem tem colhão de gastar 200 lingotes é bom, o foda é que tá saindo muito caro mano, tá dando uns bagulho nada a ver aqui, porque você vai pegar 17 fragmentos de Sasuke Suzano não compensa não, é bobeira, mas é legal né mano, nossa tem uns eventos legal aqui aqui mano, isso aqui você faz uns bagulho diário e ganha prêmio, isso aqui também é até sobrevivência e você ganha prêmio, então nossa a roletinha deles tá show de bola, então vou rodar a roletinha deles para vocês, deixa eu ver se tem alguma coisa deles vendendo na loja, eu não vi a loja deles ainda, olha o mano catando 10 estrelas ali no chat feio, o hate deles aqui é muito bom mano, tá dando, ah tá dando, não tá dando nada demais aqui não, foda-se, vamos lá para a roleta, vamos rodar o bagulho aqui, ah é, tem um bagulho de consumo aqui ó, a roda da fortuna aqui, mas aqui é global mano, aqui é só os cashersão safado que vai ganhar, quanto mais você gasta nessa roleta, você pode pegar até o fragmento do raicard absurdo lá, o terceiro raicard, você tem que gastar lingote, você roda esse bagulho, aí você pode ganhar uma compensação, e vai só aumentando a premiação em cupons total aqui, aí no final do evento, no final, no último dia, eles vão pegar essa premiação e vão distribuir para o top 10 aqui ó, entendeu, então o top 10 aqui ó, que gastou, vai ter uma premiação mano, então é legalzinho, mas aqui a gente estaria na linha né mano, porque tem que ter muito cash para poder conseguir uma compensação legal, fora que os prêmios aqui é muito bom, então tipo, não tem muito que reclamar não, a premiação deles aqui é bem legalzinho, então deixa eu ir lá mano, deixa eu ir lá, rodar o bagulho que a gente vai pegar o minatão moleque, eu não quero devar não, eu quero minatão mano, só digo isso, deixa eu rodar de 1 em 1 para ver como que é mano, deixa eu rodar de 1 em 1, vai, 1, vamos ver, depois eu rodo de 10, porque eu tenho pouco ó, 3 estrelas, aí zoado, aí zoado, aí é BR, aí é BR, aí eu não gostei, 3 estrelas não mano, você me iludiu, você me deu 10 estrelas naquela hora, seu evento safado, me dá 10 estrelas agora, eita porra, peguei minato mano, não, não peguei não, porque não apareceu quadrado aqui, que que eu peguei, que que eu peguei, aqui, ah, pacote de selamento, é o selamento né mano, bem BR mesmo, olha, tô me sentindo em casa aqui feio, tô me sentindo em casa, feels like home, 3 estrelas, zoado, vai entrar na bunda, vai trocar por deidara aí do Tensei, aí eu nem mostrei os prêmios daqui né, eu mostrei, não mostrei não né mano, eu vou mostrar, ó 5 estrelas feio, nossa mano, o hate aqui é muito bom mano, você é louco, aqui pra catar estrela, olha lá os caras aqui, o Lumi já tá caixando, o X-Raprozinho, salve feio, tamo caixando, olha lá 5 estrelas de novo, meu deus mano, o hate aqui é muito bom, e você pode rodar 150 vezes mano, no dia, vocês tem noção? é muito mais, você gasta muito mais aqui, você pode gastar tipo, eita porra, 10 estrelas, falei, nossa o hate daqui é muito bom mano, o hate daqui é muito bom mano, vou caixar aqui agora, fala pra vocês aí, os amigos do BR, BR, não vou mais jogar no BR mano, vou jogar só no NA, só vou caixar no NA agora, tô puto, o bagulho aqui é muito bom mano, vamos ver de novo, ah não veio nada agora, nossa mano, bagulho aqui é muito bom, vamos rodar de 10 agora né, vamos rodando de, vamos rodar de 10 agora, eita porra, o que que veio, ah não apareceu meu nome, olha lá, veio bastante 5 estrelas mano, ó, veio 3 de 5 estrelas feio, aí sim hein, vamos ver, tenta de novo, o que que veio, 5 estrelas, ah não veio minatão, ó, veio 5, 5, 5, 5, olha, olha o hate desse bagulho feio, nossa mãe de deus, se isso cai na mão do BR mano, não sei, ia dar bosta feio, o pessoal ia acabar com a roleta aqui, imagina rodando 7 dias, a quantidade de estrelas, a quantidade de estrelas que a gente não ganharia nesse negócio, eu vou zerar o bagulho aqui, vou zerar meus cupons nessa roleta aqui, a roleta tá boa demais, ela não dá a quantidade de selamento que dá no BR né, tipo, pra quem quer refino, ou quem quer trocar por uma premiação ali, é muito bom isso, porque no BR é pra você catar ninja mano, pra você poder juntar pra baú, tá ligado, você viu que o cara tem pouquíssimos selamentos, às vezes quando eu dei lá, 5 estrelas vem demais, veio muito a 5 estrelas, mas as premiação aqui tipo, é sei lá se eu vou gastar em alguma coisa aqui, talvez, talvez eu gaste nesse bagulho aqui ó, pacote de refina, sei lá, saco garanhão nem pensar feio, vou catar saco garanhão nessa porra, eu quero o Tsunade da Hokage moleque, só vamos, 2 fragmentos dela agora, ah não dá mano, muito caro, a Mei não tá tão caro aqui não mano, 15 pontos da Mei, se a cara tá criando da Mei aí ó, o canal também, tem um pacotinho aqui, é opcional né, tipo, você pode catar uma da, qualquer um dos três ali que você escolher, não tem o cefino que tem no BR, mas tem esse pacotinho opcional aqui, o foda que é, é bem limitado, tá ligado, eles tiraram o cefino avançado e o refino médio daqui, então, eu vou pegar nesse pacotinho, qualquer aqui, porque, não tem mais refino avançado, vocês viram que eles não tão mais dando refino avançado aqui mano, eles tão dando agora esse pacotinho opcional, então vamos pegar ele pra poder pegar refino moleque, só vamos, a magatama ali de ataque, tá bem interessante né, pra quem tá começando e tal, bem interessante a magatama de ataque ali, então, acho que é isso né mano, deixa eu abrir meus pacotão aqui, ó, peguei um pacotão lá de amuleto né, vem todos os amuletos, aí os pacotes de refino aqui, tem que usar um por um, é, tem que usar um por um, porque eu tenho que escolher né, pegar refino médio, repino médio, acho que é o, eu tô precisando mais, ah, na verdade eu preciso de refino avançado também né, pegar refino avançado também, tá certo que eu tô pegando bastante nos sábios daqui, o refino avançado, os sábios daqui eu tá me rendendo bons frutos, mas refino médio e avançado é o, é o crime moleque, o ruim que, tipo, se vem uma roleta dessa pra gente, não tem refino avançado lá no BR, é mais voltada pra ninja, não sei se esses pacotinho compensariam ou não pelo valor que vocês viram que ele custa 11 pontos, pra pegar dois selamento avançado no caso, então, ou selamento deles aqui é mais caro, mano, então, sei lá mano, fica elas por elas se bobear, mas o hate tá bom hein mano, acho que se eu tivesse bastante, se eu tivesse colhões pra poder rodar bastante, eita porra, subiu, subiu refino feio, nossa mano, olha aqui ó, meu refino quase subindo também, indo pro 8, nossa, eu tô putácio aqui no NA mano, eu tô pro crime aqui, coitado desses moleque na minha mão, os grigo não tá entendendo nada, tá entendendo nada, tanta sujeira, então, onde vem tanta sujeira, falta pouco pra opar aqui, pro 8. Então é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo, foi mais uma comparação aí, com o BR e o NA, pra gente poder ver qual que é melhor, qual que é pior, e a conclusão fica com vocês mano, vai de cada um aí, eu acho que o NA, a roletinha deles ali, tá melhor a premiação que tá meio bosta, mas a parte de hate ali tá boa demais mano, então é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo, e até o próximo vídeo mano. Valeu!